Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force X No episódio anterior eu descobri que a Silvia também é uma das pessoas que Ela é igual eu né, que tem o poder lá do negócio da espada, escolhida pela Shining Force Que são duas Shining Force no caso e a mina lá daquele reino de fogo Ela agora me atacou no último episódio e eu preciso de Silver Metal para conseguir consertar a fortaleza Aí aqui tem essa dungeon doida aqui que... Pouco em pouquinho explorando tudo E ela é tipo dentro da minha fortaleza Onde é que vem esses bichos? Pô, não tá cheio de bichos aqui? Ó, bati em vários corpos mortos Mas porra, aqui tá começando a aparecer os itens muito bacanas Que eu acho que são da próxima tier de equipamento Opa, pera aí Pô, caramba Tá, esse lugar é exatamente igual as paradinhas de treinamento que a gente tinha enfrentado ou... Eu enfrentei no caso sem gravar Mas é igualzinho isso aqui Tipo, você tem os labirintozinhos, vai enfrentando os monstros Às vezes acha uns minérios de Mithril que não dão tanto Mithril quanto deveriam dar Então, ali é a saída final Mas eu quero explorar o resto do lugar ainda Porque... Pô, esse lugar tá bem maneiro E quero saber também se tem duas saídas É, não tem saída pra cá E aqui, aqui é a saída? Não, era só um caso de Mithril Mas vamos lá então Pelo lugar que eu tava antes Que lá é a saída É, tô chegando perto... Ah, o negócio que eu reabasteci O meu HP Você só pode usar uma vez, tá ligado? Ou duas, não sei Ah, e aqui já é a saída de novo Achei bem rápido Deixa eu só ver uma coisa Ah, eu posso fazer ela usar isso Pra ela ficar focada só no healing Pô, deixando ela focada no healing Só maravilhosidade tem a acontecer disso É, agora que eu não morro nunca mais na vida Isso se ela ficar funcionando na moral em relação a isso, né? Porque também tem chance dela Eu botar esse modo de batalha e... Assim... A programação do jogo não respeitar tanto Assim... ela ta relando na moral pra caramba ela ta mandando muito bem no rio nossa eu soubesse tinha feito isso já há tanto tempo tanto tempo pegar isso aqui logo porque não sei nem se eu vou voltar pra cá trinity book que legal ih eu to sem chave é eu vou ter que ir na cidade pegar chave porque vou ficar perdendo o baú de bobeira é sacanagem pronto agora to com chave também apareceu um negócio pra comprar chamado defense charme isso é um item que eu uso e sobe minha defesa por um tempo achei interessante deve ser bom pra usar em alguns bois que eu tive tipo sei lá um pouco de medo de morrer mas acredito que nessas partes de monstro no geral não vou precisar de muita coisa não tem nada aqui vamos então progredir pro próximo andar vamos lá isso aqui é o que? angel wings não vale mais a pena ficar pegando não que eu sei que é mesmo ué ué só isso que tem aqui? ah então é isso ai voar ao sul primeiro eu acho que tipo eu ficaria quase mortal se eu botasse não sei tanto essa maguinha ai quanto a a elf arqueira as duas pra pra relar e só eu tipo batendo 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 que ai também com a serida ficava tipo os dois caras de dano e só ele ficava lá tipo botando a cara no negócio e ela tipo de longe destacando magia que ela também não é tão necessário ficar dependendo de heal no caso acho que é mais fácil eu contar comigo mesmo usando item acho que vou fazer isso porque tipo ele é muito forte o esse lobinho ai só que é muito ruim ficar dividindo o palco de poada porque eu quero estar batendo nos bichos cara a cara eu quero estar poado neles mas com essa galera aqui ele vindo pra cá e tal ele fica indo pra cima junto dos bichos ai eu acabo batendo menos ai quando vou chegar no lugar ele já matou tem blizzard book legal 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 eu acho que eu não sei se isso aqui transporta pra outra área daqui ou pra outro canto mas pô tem várias paladas pra explorar aqui perto eu vou... eu vou andando mesmo não tem tanta quanto pra explorar aqui perto não mas opa tem sim não tem blizzard book legal e aí e aí eu tava achando que não tinha mais pior que tem Mais... Minhares de Mithril, muito bom. Agora eu vou nessa direção. Monswald Axe, legal. É, não tem nada naquela direção. Pô, em comparação a áreas anterior, essa aqui é muito minúscula. Tá, mas aqui não tem nada. Eu vou bater aqui, ó. Quero nem saber, o objetivo é pegar minériozinho. Não, o objetivo é conseguir o Silver Metal, né mano? Pô, caramba, onde é que você veio aí, cara? Bem de charme. Aí, aqui é a saída, já tá aqui ó, já tá na cabeça. Mas vamos ver o que tem ao norte. Ah, não tem nada ao norte. Então é isso aí, vamos seguindo. O que lugar é esse? Opa, esse aqui é pra salvar? Então... Se é pra salvar aqui... Deve ter alguma coisa, vai pra cá pra frente meio doideira. Aí, o doideira. Porra, se eu usar nesse item de defesa, tirou isso de vida? Ah, mas tamo lá mesmo no HP dele pelo menos. Aí, foi, tranquilo. Muitos itens, muito bom, muito legal. Gostei. Clorimento. Muito Mithril. Duas Healing Water, muito bom. Isso aqui é... Core Metal. Curie Metal. Ué... Tadinhos. Não entendi muito bem o propósito desses bichos aqui não, mas... Libertei, libertei. Já que tem esse negócio de salvar aqui, eu vou salvar porque às vezes... Ah... Aí, resistência a stun... Mãe, como é que eu não vi essa porra? Eu acho que tinha tanta coisa pra ver que acabei esquecendo. É... Que a galera... A galera tá compromissada... Com a porradaria. Com a porradaria. Credo. Pô, eu tava achando que eu tava de boa em questão de defesa. Com a porradaria. Na hora de 23 entrar... Com o abradaria. Com o abradaria. Com seus amigos. Com o abradaria. Com o abradaria. O que é isso? É o todo, chapuletão de usar, usar os negócios de bebê Meu Deus Cara, eu vou ser bem sincero, eu morri várias vezes nessa parte já Eu nem sei se eu falo nada Porque, às vezes eu vou falar coisa, aí vai ficar tipo Nossa, morri logo em seguida, falei isso em vão Porque eu vou evitar colocar as partes de morte no vídeo Quero tentar fazer uma progressão retilínea bonita Porque já que eu vou ter que repetir tudo de novo de qualquer jeito Mas enfim, aqui nesse canto Tem um forno Uma desgraça de bicho Aí já chegou pra cá Aí, já matou, ó, todo mundo Que isso, meu irmão Olha só, ele encosta Que isso, moleque, como é que ele dá tanto dono assim, na moral Que isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.